E aí partiu então grisada medonha do canal fazer nota rs Estamos indo embora, já virou, estou meio cansado hoje. Não, dá uma ventania na estrada aqui, vindo chuva, mas que merda! Pensa em um vento forte, tem um monte de pique. Nunca consegue arrumar essas cabeceiras de ponte, né cara? Ah, está na louco! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sai daí, Zebu! Não tem ninguém para ele passar o que ele queria aqui. Ah, é louco! O que eles querem, tudo tem rabichada aí. Não, não, aí olha, se junta cada um às vezes, que está louco! Que está louco! Não, não, vou te contar uma coisa! Que está louco! Não, 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 não Não, 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 não. Ah, para não derrapar é bom, cê! Agora vamos ver um pneu que tá louco! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não. Não, não! É claro que não derrapar é bom! o 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 as horas e meia depois já começou a pintar reserva Tá louco, meu, não, assim não dá, é a 6.0 litros, tá louco, barbaridade, e não tem quem aguente, cara, te larguei pras cobras, tá louco, puta que pariu, meu, vai, agora eu não posso mais andar, tá louco, não, 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 é foda, que barbaridade, tá louco, é, não é foda, isso aqui bateu 200k e a minha reserva assine, né, não sei, eu vou continuar botando o meu 50k, senão tá louco, né, meu, maluco esse vento, e assim vem tudo da rua, Vamos, Rafa! Uuuuh! Vai acelerar demais né, daqui a pouco eu vou ficar na estrada né, ainda bem que não tá muito longe. Vaz! Ai, tô cansado! Se tivesse dinheiro ia comprar uma carenada pra mim, caba joia, tô cansado de ser a ventania do cão aqui. Os caras andam de voo e o cara dura a vida sofrendo, porco tio! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.